Pessoal, eu vou falar agora, por exemplo, eu falei na live de hoje, surgiu uma dúvida sobre desenho do cabelo, né? Por exemplo, eu tinha falado lá para o pessoal que o cabelo eu costumo fazer com dois formatos, né? Duas formas. Uma forma para a franja do personagem, por exemplo, uma forma desse tipo aqui, ó. Certo? E uma forma, deixa eu fazer aqui o desenho dele só, bem rapidinho. E uma forma para a parte de trás. Então, tem aqui a forma da franjinha e tem uma forma para a parte de trás, certo? Então, tem duas formas bem definidas aí. Essa forma da parte de trás do cabelo e a forma da franjinha aqui, ó. Como é uma mulher, eu posso até aumentar mais a franja aqui, colocar algum cabelo aqui por cima, na frente aqui da orelha, ó. Colocar alguns acessórios e deu, certo? Essa foi uma dúvida que surgiu lá. Pernas, eu costumo fazer as pernas fazendo um esqueleto, né? Primeiro. Então, se a perna vai ser dobrada, eu faço duas retas. Uma aqui para a coxa, uma para a canela e faço aqui um elipse para o pé. Então, já tem um esqueleto da perna. Depois, eu vou colocando formas, ponho aqui um cilindro para o tornozelo, ponho outro cilindro aqui para a coxa, ó. E o pé, eu vou aumentando aqui o volume dele. E eu faço esse pé meio como se fosse uma... É, eu dou o volume para essa elipse, né? E aí, eu vou melhorando, ó. Boto os detalhes aqui do tênis. Boto meias. Aqui, nessa parte de cima, eu posso juntar os dois cilindros, ó. Aí, eu ponho um outro cilindro aqui para o calção, se for um menino, né? Pode ser uma menina também, não tem problema nenhum. Certo, ó? Ponho aqui o solado. Perguntaram também hoje como é que faz mãos. E, basicamente, eu sempre explico do mesmo jeito. Faz aqui um retângulo. Faz um retângulo. Ou, meio que um quadrado, né? Põe aqui um elipse para o polegar. Pertinho do polegar. Põe um... O polegar que é meio que um cilindro torto, né? O cilindro, ele pode ser mais ou menos assim. Você vai entortando ele. Certo? Então, o polegar tem mais ou menos essa forma aqui. E aí, a gente divide essa parte aqui em quatro partes. E daqui, a gente tira os dedos. Faz aqui um formato para os dedos, ó. E aí, vai dividindo aqui em quatro partes. E aí, eu tenho... Cada dedo aqui, ó. Aí, é bom você se ligar na anatomia do dedo em si. Por exemplo, esse dedo é maior do que os outros, né? Posso dar uma dobrada nesse aqui. Aí, se essa parte aqui for a palma da mão, eu ponho uma retinha aqui juntando esses dedos, ó. E ponho um... Aqui, um outro elipsezinha para dar um volume aqui do... Por dentro aqui, no dedo midinho dele, certo? Mais ou menos assim. Ele ficou um pouco desproporcional, porque eu fui fazendo meio que sem olhar o todo. Isso é importante também, se você estiver desenhando, sempre lembrar de olhar a figura toda, certo? Não ficar focado demais em uma única parte. A gente foca para fazer o detalhe em uma certa parte. Mas, você é bom sempre estar olhando de longe, para não perder o todo, né? Obrigado, Pereira. Mais alguma dúvida, pessoal? Movimentos. Aqueles bonecos modelos ajudam inicialmente para simular os movimentos de andar, correr para o lado, etc. Sim, Fabrini Portela. Fabrini Portela. Cara, sim. Não sei se você ainda está na live. Está aí, sim ou não? Fabrini Portela. Mas, a sua dúvida é excelente. Para dar movimento para o personagem, eu uso o esqueleto, né? Aqueles esqueletos lá. Deixa eu só dar a iluminação aqui. Pronto, Fabrini. Eu ponho... Eu faço esqueletos. Eu faço... Basicamente, sempre eu faço assim, ó. Põe uma esfera aqui para a cabeça. E vou fazendo o esqueleto usando um retângulo para o tórax. Aí eu divido essa partezinha do quadril dele, ó. Só para a gente separar mesmo. E aí eu faço o movimento do personagem, ó. Eu faço aqui uma perninha para frente, dobrada. Outra aqui para trás. Põe o elipse de novo para os pés, ó. Elipse. E aqui os braços dele eu posso fazer assim, ó. Certo? E aí já tem um esqueleto. Aí é só a gente dar o volume para esse esqueleto, ó. Eu ponho... Normalmente eu uso cilindros. A gente tem que dominar muito essa figura do cilindro para não se perder na hora de fazer o desenho. Porque eles vão dar o volume aí das pernas e dos braços. Ó. O tronco aqui a gente pode fazer um cilindro também. Certo? O quadril eu faço metade de uma circunferência aqui, ó. Basicamente é só isso aqui. E ponho aqui o cilindro para o tornozelo, o cilindro aqui para a coxa. Ponho aqui um retinho para a gente se orientar onde é a metade do tórax dele. Aí faz aqui a saída da perna. Ponho um cilindro. Outro cilindro. E se você perceber que uma perna está maior que a outra, a hora de consertar é agora, né? E aí vai. A gente vai detalhando a cabeça, coloca o pescoço, orelha. Faz o cabelo, faz aquelas linhas lá para... Certo? O que mais? Dica de lápis. Pronto, Rick. Deixa eu ver. Catálogo de cartoons. Paulo, não. O que eu tenho é o... Eu uso o site do Pinterest para pegar referências. O aplicativo também, certo? E, cara, quadrinhos, né? Quadrinhos. Eu tenho muito quadrinho aqui em casa. Eu tenho muitas referências boas aí de artistas férias mesmo. Pronto, o Rick perguntou a dica de lápis. Pessoal, o lápis que eu estou usando é um lápis super macio. Tem escrito aqui do lado dele, super soft. Que é um lápis muito macio, né? Super macio. Eu falei isso na aula também. Tem vários tipos de lápis. Tem um lápis HB. Se eu não me engano, esse H é de hard, né? Que é duro, rígido, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Esse lápis, ele é HB. Tem escrito aqui na lateral dele, ó. Número 2 barra HB. É porque algumas empresas chamam só de HB e outras chamam de número 2. Ele é um lápis rígido. Se eu fizer o traço dele, ele risca pouco. Ele é ideal se você estiver pretendendo apagar, né? Lógico, normalmente a gente tende a querer apagar. Mas eu particularmente não gosto muito do efeito dele, sabe? Esse aqui, ele é muito macio e ele risca pouco. Diferente desse meu, que é... Como ele é super macio, fica o traço bem mais forte e o grafite dele acaba mais rápido também, certo? Tem que ver isso aí. Esse aqui demora bem mais pra acabar. E aí varia essa nomenclatura deles aí, ó. Tem um lápis 2B. Ele é um lápis intermediário. A rigidez do grafite dele. Tem um 4B. Eu tenho um aqui, ó. Eu acho que esse aqui é 4B. Deixa eu ver aqui. É, é 4B. Não sei se dá pra ver aí, mas ele é 4B. Ele também é bom. Eu gosto também do efeito... Tô dando crise de tosse. Só um minutinho. Então, tem um 4B, né? E tem um 6B. Eu acho que tem até o 8B, certo? É o mais macio de todos. Músculo. Cara, músculo não tem jeito. Você tem que estudar a anatomia do corpo humano. Mas, de novo, a gente faz usando as formas geométricas, né? Por exemplo, ó. Como é que você vai saber... Que... Eu posso até fazer com cilindros aqui, né? Ó, cilindros. A mão aqui do personagem. Mas como é que você vai saber... Que... O... O... Esse músculo aqui, né? Do ombro dele. Vai ter esse formato aqui, ó. Por exemplo, ó. Tudo isso aqui é... É estudo de anatomia, certo? E aí não tem jeito. Você tem que... Olhar... Ou olhar foto... Desenhos... De... De músculo, né? De... Certo? Vai saber exatamente que o peito dele, por exemplo, ó. Meio que emenda aqui com o músculo, certo? E aqui tem uma... Então, assim, é... São volumes, certo? São volumes. Só que são volumes bem direcionados, assim, pra... Pra... De acordo com a anatomia humana. Que é única, né? Então, tudo é... Tudo é referência. No Pinterest, provavelmente tem... Fotos de atletas, de gente... Gente... É... Musculosa e tal. Por exemplo, eu fiz um desenho do Ciclope, aquele... Aquele herói lá dos X-Men. Eu peguei uma vez... Tem até... Eu acho que tem no meu Instagram. Aqui no Instagram. Tem... Aquele Ciclope que eu fiz foi usando a foto do Michael Phelps. Que é um nadador. Eu coloquei a foto dele e importei no iPad e fui cobrindo mesmo. Cobrindo a musculatura dele toda e fiz o Ciclope. Ficou bem legal o efeito. Por quê? Porque eu peguei um cara musculoso na vida real, né? E ficou legal. A foto foi boa. Então, assim, é referência. Não tem pra onde correr. E aí você tem que aprender a dar o volume certo, né? Pra... 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 Certo? O que mais? Qual a outra pergunta aí, meu povo? Dica de lápis já foi. O Rick ainda tá aí. O que mais, pessoal? Encerro? Posso encerrar? Ninguém mais tem dúvidas? Vamos lá, vamos lá. Valeu, Lucas. E aí? Ninguém mais tem dúvida, né? Então, encerro? Pessoal, obrigado aí por vocês. Estarem me acompanhando. É um prazer imenso poder ajudar a galera aí a desenhar no estilo cartoon, certo? Então, a gente ficou por aqui, né? Ninguém mais tem dúvidas. Pensem mais dúvidas. Eu vou tentar fazer mais vezes essa live. Essas lives tirando dúvidas da galera, viu? Diga lá, Rick. Sua dúvida? Ô, rapaz. Beleza. Sombra. No estilo cartoon, não há necessidade de sombrear demais. Então, por exemplo, eu vou fazer um personagem. Tá o cabelo dele aqui por cima. Fazendo bem simples mesmo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um negócio bem, bem simplificado, né? Mas aqui, ó. Imagina que eu tenho esse personagem e eu quero botar a sombra nele. A sombra, normalmente, vamos supor que a luz vem daqui de cima, certo? A luz está vindo daqui de cima. E é a luz do sol. Os raios estão paralelos. Sempre eu vou sombrear a parte contrária, né? Então, aqui tem o volume do cabelo. Essa parte de baixo vai estar sombreada. Então, eu posso... Como a sombra cartoon, ela tem que ser mais simples, eu posso deixar o traço mais grosso aqui embaixo, ó. Só acho que eu vou ter que encerrar essa live por problemas técnicos. Então, essa parte mais para baixo, eu posso deixar mais sombreada. As linhas contrárias à luz, certo? Por exemplo, aqui embaixo, na boca dele, ó. Parte do queixo aqui, ó. Também posso sombrear. E o sombreamento aqui, eu estou simplesmente aumentando a largura do meu traço. Então, assim, não há necessidade. E outro traço daqui de cima, ele pode ser bem fininho mesmo. Sem, sem... Sem... Sabe? Ó, aqui, ó. Essas partezinhas, como elas estão mais para baixo, elas podem ter um pouquinho de sombra. Aqui também. Só isso. O desenho cartoon, ele não precisa ser... Ter um sombreado muito exagerado, sabe? Não precisa ter um sombreado exagerado, não. Ele pode ser sombreado simplesmente dessa maneira. O desenho realista é que precisa de um pouco mais, né? De efeitos e tal. Mas o cartoon, não. O cartoon, só isso aqui já é suficiente. Certo? Mais dúvidas? Seja bem-vindo, Romulo, Samuel. Quem mais tem dúvidas? Valeu, Fabrini. Não sei se ainda está aí. Beleza, pessoal. Beleza. Então, é isso, ó. Pensem... Vão dando uma olhada aí nos vídeos do... Do meu Instagram. Até de outros também. E trago as dúvidas, certo? Para a gente tirar em outro momento. Vou tentar fazer mais vezes essas lives. E... Pensem nas dúvidas aí. Não me deixem aqui. Eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Beleza? Obrigado por assistir. E a gente se vê aí numa próxima... Numa próxima live. Valeu. Valeu, Rick. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.